Ritmada que ele pique, por sequência do poeta Pega a visão aí de casa aí, ó Por isso eu vou mandar, por isso eu vou mandar Assim, oi, até o fim Oi, desde pequenininho Sou menor bolado, confirma o papo Foi na faixa de casa, sou homem bomba Na guerra é tudo ou nada Parar de tonho no pente, colete a prova De bala, nó das e papista pra fazer o assalto Mas tá fechadão no doce Se eu tô de rola é exercida, bolado Perfume, portado, pistola no corpo Mulher, ouro e poder Do dano que se conquista Nós não precisa de graça Não apaga tudo a vista É écula, acorde, é pressa da op Várias camisas de time Quem tá de fora tem tensa que é mole Viver do crime, nós planta humildade Pra colher poder A recompensa vem logo após Não somos fora da lei Porque a lei quem faz é nós Nós é o certo pelo certo Não aceita covardia Não é qualquer o que chega E ganha moral de cria Consideração se tem Pra quem agir na pureza Pra quem tá mandado o papo é reto Bota as peças na mesa Quantos amigos eu vim E mora com Deus no céu sem tempo De se despedir mais com a cena Por isso eu vou mandar Por isso eu vou mandar sim Foi até o fim Foi desde pequenininho Só vendo a bolada Na favela vai Não dá, não dá, não dá não Por isso que eu mando assim Foi até o fim Fechadão por certo Desde pequenininho Só vendo a bolada